Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês alguns modelos de trilhos, de trilhos e roldanas superior para portão, esses portões de garagem os mais comuns são esse daqui, esse é um rodízio que corre dentro de um perfil UDC de 2 polegadas ou 5 centímetros, esse aqui é um carrinho, é um rodízio para trilho Stanley de 1 polegada, rodízio duplo, esse aqui é um rodízio duplo, o trilho Stanley de 2 polegadas tá bom? então ó, rodízio duplo para trilho de 1, rodízio duplo para trilho de 2 polegadas e rodízio para correr no perfil U, ferro de 5 centímetros de largura, eu vou estar mostrando um pouquinho mais para vocês aqui tá? mas antes já não se esqueça aí de se inscrever no canal se não for inscrito, já dá um curtida aí, compartilha esse vídeo aí, vamos ajudar o canal a crescer mais aí, tá bom? então vamos embora lá aqui ó, esse aqui é o trilho desse tipo de rodízio aqui ó, esse aqui é um perfil U de 2 polegadas, ele em centímetros vai dar 5 centímetros aqui tá? ele corre desta forma aqui ó, lembrando, esse aqui é para ser usado na parte superior, como guia do portão de ferro portão de correr, tá bom? esse aqui já é um perfil ó, é um trilho Stanley, tá vendo? ele tem esse rasgo aqui ó, para onde vai correr o carrinho eu vou colocar aqui o rodízio duplo de 1 polegada ó aqui ó, tá vendo? é porque ele aqui tá um pouquinho amassado, mas a função dela seria essa aqui ó lembrando mais uma vez, isso aqui é na parte superior tá? do portão, vai servir como guia aqui não vai exercer o peso do portão, o peso vai ser na parte de baixo, aqui é só para servir de guia do portão trilho Stanley de 1 polegada, rodízio duplo, de 1 polegada, para correr nesse trilho de 1 agora vamos para o trilho de 2 polegadas, trilho Stanley e aqui tá um trilho Stanley de 2 polegadas, rodízio para esse trilho de 2, rodízio duplo aqui ó, mesma coisa esse aqui já tá até mais fácil de deslizar aqui o carrinho, tá vendo? e a função dela é essa aqui ó, é servir de guia para o portão quando você vai abrir o portão, que ele vai deslizando com facilidade, é isso aqui ó é isso aqui mais a parte do trilho inferior, geralmente é de tubo, cantoneira, bom? e tá aí pessoal, mais um pouquinho desses rodízios para vocês, eu mostrei o trilho também e mais uma vez eu peço aqui quem não for inscrito, se puder se inscreva aí já no canal dá uma curtida aí, vamos ajudar esse canal a crescer, tá bom? fiquem com Deus e até o próximo vídeo